A 28ª edição do Congresso Brasileiro de Fruticultura foi realizada em Pelotas depois de 44 anos. Cerca de 1.200 visitantes acompanharam palestras, minicursos e a exposição de pôsteres com trabalhos sobre o tema. Além disso, 52 expositores estiveram presentes apresentando suas tecnologias. O que eu quero trazer para Pelotas a proposta foi de que, como a gente é uma região produtora de frutas, com diversificação de frutas, principalmente pequenos produtores, mas também com grandes produtores na região da Campanha, perto de Pelotas, na Uva, na Oliveira, na Nogueira Pecã, é de que a gente conseguisse essa transferência de tecnologia, os produtores terem acesso às novas inovações, novas tecnologias, para melhorar sua produtividade, sua qualidade e até mesmo o produto final ao consumidor. O stand da Embrapa estava recheado de novidades. Entre os lançamentos, uma cultivar de pêssego para o consumo in natura, a BRS Sarau. A fruta agrada ao consumidor por ter polpa branca e caroço semilivre. Com a maturação tardia, a BRS Sarau promete frutas para a época de fim de ano, que tem pouca oferta no mercado. Outro lançamento foi a cultivar de amora preta a BRS Tikuna. O sabor mais ácido e a alta produtividade faz com que esta fruta seja ideal para o processamento com a fabricação de geleias. A BRS Tikuna foi desenvolvida pelo Programa de Melhoramento Genético da Embrapa Clima Temperado em Pelotas e testada em conjunto com a Embrapa O Vivinho na Estação Experimental de Fruticultura de Clima Temperado em Vacaria. Essa pesquisadora explica que realizar os testes em regiões diferentes é importante para analisar as diferenças no comportamento das cultivares. A época de floração em Pelotas vai ser bastante diferente da época de floração de vacaria. E se nós não tivermos essa informação, muitas vezes o produtor pode plantar e ela florescer, uma seleção florescer muito cedo e por ser uma região muito fria, o produtor perde toda aquela produção em função da geada. Então o fato de a gente conseguir levar os materiais da região onde ela foi desenvolvida para outras regiões de produção no Brasil é que é uma coisa bastante importante. Tanto a BRS Tikuna quanto a BRS Sarau também foram testadas em unidades de observação da Estação Experimental de Canoinhas da Embrapa Clima Temperado em Santa Catarina. Mas a estação é responsável por outro processo que também influencia nos lançamentos das cultivares, o de legalização para comercialização. Para o produtor comprar as mudas dos viveristas licenciados, é preciso que a planta básica já esteja registrada pelo Ministério da Agricultura e Pecuária. Isso contribui para que o produtor tenha certeza da procedência da muda que está comprando. O produtor que tiver interesse em adquirir mudas dessas cultivares, que elas entrem na página da Embrapa e realmente procurem viveristas que são habilitados, acompanhados e licenciados pela Embrapa e não adquiram de outra fonte que não seja essas que a Embrapa recomendar. Porque a diferença de plantar uma cultivar que foi lançada e foi trabalhada da forma correta para uma outra qualquer é muito grande. E há muitos casos de produtores que acabaram comprando gato prelebre, compraram plantas achando que era da Embrapa e no final não eram. Além de poder acompanhar o lançamento da amora preta e do pêssego, os visitantes que passaram aqui pelo estande da Embrapa puderam degustar essas nectarinas que serão lançadas em breve. Nós também estamos apresentando a cultivar BRS Nina, que é uma nectarineira, que é muito bonita e muito saborosa e duas novas cultivares que serão lançadas no futuro. Uma delas já tem nome, é BRS Dani, que a gente acha que também vai fazer sucesso. É uma nectarina que vem um pouquinho antes das que já estão no mercado, uns 10 a 15 dias antes é o período de maturação dela. As nectarinas, o pêssego e a amora preta têm como uma passagem pelas mesmas mãos desta pesquisadora da Embrapa Clima Temperado. Com 55 anos de contribuição para a pesquisa, ela é responsável pelo lançamento de 100% das cultivares de pêssego de indústria e cerca de 90% para o consumo in natura. Além do programa de melhoramento genético de frutas de caroço, também atua na área de pequenas frutas. Durante a abertura oficial do congresso, uma homenagem foi realizada por seu trabalho de pesquisa para a fruticultura. Naquela década de 70, quando uma mulher em agronomia e ainda mais em fruticultura era enxurrada, e assim mesmo, acreditaria em mim. Então, muito obrigada a mim. Realmente a gente se emociona, se sente lisonjado, mas também a gente tem consciência que a gente está ali representando um grupo, uma equipe que ajudou e apoiou durante esses anos todos. Segundo dados da Emater RS Ascar, a área plantada e destinada à fruticultura é de 134 mil hectares no Rio Grande do Sul. Ao todo, são 48 mil unidades de produção que geram uma renda de 7,5 bilhões de reais para o Estado. Então, a gente vê a importância dessa atividade, que deve ser prestigiada por todas as políticas públicas, sejam estaduais, federais e municipais, porque em muitos casos, muitos municípios, fazem parte da base econômica ou socioeconômica dessas cidades. Foi realizado o quinto encontro nacional de olivicultura. Atualmente, o Estado é o maior produtor de azeite de oliva no Brasil. De acordo com o cadastro Olivícola do Rio Grande do Sul de 2022, foram produzidos 448,5 mil litros de azeite. São 5.586 hectares plantados com oliveiras entre 110 municípios. Essa pesquisadora da Espanha trabalha na maior coleção mundial de variedades de oliveiras, que conta com 720 cultivárias de 29 países. O objetivo é criar, manter e avaliar as oliveiras a nível local, nacional e internacional e aumentar a diversidade da coleção. A pesquisadora visitou a sede da Embrapa Clima Temperado para conhecer a área experimental e as variedades presentes na região. Ela diz que seria uma oportunidade para compreender as variedades que existem nas coleções da Embrapa espalhadas pelo país e parece uma ótima ideia poder identificar outra coleção nacional com variedades diferentes, porque aqui só foram adaptadas variedades que já existem no Brasil. E também a ideia de que o Brasil, especialmente nas áreas de clima temperado, possa ser como um campo de experimentação para o que se supõe que acontecerá no futuro com o clima, como o aumento da temperatura e os eventos muito extremos. Com eventos muito extremos.